E Vitor Manuel, né, esses jogadores inclusive foram registrados agora, no momento que o CSA vem tentando chegar, trocando passes, dominou, vem um chute de longe, a bola vai pra fora, pela linha de fundo, Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos. Buscando o camisa 9, veste a camisa 99, tem a função de camisa 9 o Pedro Lucas, né, o cara que faz a parede, o centroavante, presença diária, já fez o giro e veio pra bater no gol, tá muito isolado lá, precisa ser acionado. Olha a bola com o Pedro Lucas e dominou, dividiu com a marcação. Daqui a pouco você fala, a gente tenta melhorar a comunicação, antes disso vem chegando a equipe do CSA, dominou, Vitor Paraíba bate em cima na marcação, voltou, Paraíba de novo nas mãos do goleiro João Anderson. Vitor Paraíba teve duas chances, ele tenta encontrar o Pedro Lucas e acaba parando nas mãos do goleiro João Anderson. Vem pro contra-ataque equipe do Moto, o Bustamante já tomou na boa do Edrian, vem carregando, tem a opção do Pedro Lucas, Bustamante, clareou, podia até bater, prefiro deixar pro Rony, vai pra cima da marcação, passou, lá veio o Rony, olhou pra área, tenta o cruzamento, a bola vai voltar pra ele, tocou pelo alto, ela chega forte, cai pro Bustamante, olha, ganha o equilíbrio, bota na frente, encontra o Vitor Paraíba, bola forte demais, faz a proteção o Jefferson e lá sai pela linha de fundo. Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos. Gabriel, tô falando, porque não joga o Bustamante, tá esquecido o Bustamante, né, mas hoje tendo aí essa chance, daqui a pouco quero saber do Fernando Campos se tá aproveitando bem essa chance, no momento que vem chegando o Rony, bate de longe, bate pra longe. Teve desvio? Teve. Ou não? Acho que não, na verdade, né? Só pegou mal na bola mesmo ali, o Rony. Na verdade, rapaz, eu tô achando até que essa bola não saiu nem pela linha de fundo, é isso? Vamos rever, olha só. Lateral. É. É, o Moto, vem com o Adrian, segura, vai pro Manamano, encara o Tito, puxou pra dentro, clareou, atravessou, ela chega lá do outro lado, no Felipe engatilhou, bateu pro gol, bateu pra fora. Manda pela linha de fundo.